Nosso amigo Matheus Teixeira e Grupo Pachola Vem lá nos ensinar delicadazinho Assistiram uma bela apresentação E agora vai ser dois espetáculos Um foi lá e agora o outro vai sair aqui por conta de vocês Matheus, tá entregue em suas mãos Bom fantasma pra vocês Já pegou, vai ouvir você agora Obrigado Boa noite, calçada Eu invisto o prazer E o Matheus Teixeira e Grupo Pachola Estarmos aqui A gente vai te saber com a festa de atalil E muitas perguntas Vamos começar com a carreira Trabalho de Matheus Teixeira e Grupo Pachola É bailante E o Matheus Teixeira e o Grupo Pachola E o Matheus Teixeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.